Gente, soldados é Cristo, qual é a sua missão? É caro que você quer, que a calmação! Soldados é Cristo, qual é a sua alma? A espada do Espírito, qual é a minha cacau? E onde eu vou fazer? Eu quero te amar! E onde eu vou te dar? Eu quero te amar! E onde eu vou te dar? 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 Vamos! Vamos lá! Eu vou te acelerar, eu vou te acelerar! Eu vou te acelerar, eu vou te acelerar! Vamos lá! Vai virar, tá? Eu se escuro, eu vou te dar? Eu me acelerar, eu me acelerar Para isso, para essa nação Eu gosto de parte que eu deixo me matar, não Eu gosto de parte que eu deixo me interessa E segue a praça Sacro домой eu preciso Sacro amor Sacro amor Eu preciso Pessoas r Motas Sacro amor Pessoas Donas Expeople Acro amor Conta uns Não se você vai não Que você cade Entãoands Quando o Senhor desce o Deus E a salva a ordem é o nosso general A nossa luta vai encontrar os seres humanos Mas a batalha é espiritual Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão Sou o chamado de Cristo Atenção, soldados é Cristo Pedaladas para a batalha Soldados é Cristo, qual é sua missão? Pegar os afogados, guiar as suas mãos Soldados é Cristo, qual é a sua arma? A espada do regime, do regime, da sua joga E onde eu beguer? Eu tenho a paz E onde eu ver ótimo? Eu tenho a amor Em nome de quem, soldados? Certa a mente de Jesus Não, não de quem, soldados? Certa a mente de Jesus Deus está levando a mão Mas é sempre bom Para a pessoa, a esta nação Eu faço parte deste patamar Eu faço parte desta geração A nossa luta vai encontrar os seres humanos Mas a batalha é espiritual Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão Sou o soldado de Cristo Oh, 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 oh Eu tenho o que dizer Você são os soldados de Cristo Sim, sim, sim Comparados para a batalha Sim, sim, sim Soldados de Cristo, qual é sua missão? Pegar os afogados, guiar as suas mãos Calem os afogados, guiar as suas mãos Comparados neguílios, qual é a sua arma? E onde eu bebera, que alegre a paz E onde eu feroço, que alegre o amor Em nome de quem são dados, que alegre de Jesus Em nome de quem são dados, que alegre de Jesus Atenção! 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 Os exércitos igreitos batalhamos pelos céus Cantando, vamos combater, ouve o pecado e seu poder A batalha vai estar, a vitória a Deus Em nome de quem, soldados? Em nome de quem, soldados? Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus